Um abraço povo de Deus, aqui quem fala é Glauco Boy, tem uma palavra de Deus pra sua vida. Salmo 56, Coro 11 Em Deus tenho posto a minha confiança, e não temerei o que me possa fazer o homem. O interessante desse Salmo é que ele fala de confiança, ele fala onde devemos colocar a nossa confiança, e ele fala de não temermos o homem, a ação do homem, aquilo que o homem maquina contra a nossa vida. O interessante é que quem fala esse Salmo, quem expressa é o rei Davi. E o rei Davi foi um dos maiores reis aqui nessa terra, com fama, status, poder, riquezas, homens ao seu comando. Então somente uma ordem dele, e vários homens podiam agir ali ao seu comando. Então ele tinha tudo aquilo que o homem podia ter humanamente. Poucos tiveram ele teve, mas ele nunca se apoiou nisso. Então ele fala aqui claramente o segredo da sua vitória, o segredo de ser bem sucedido, o segredo de ter êxito na terra. Ele mostra como que ele venceu nessa vida aqui terrena. Ele fala assim, é em Deus que eu tenho posto, que eu tenho colocado a minha confiança. Não é no reino, não é no trono, não é no status, não é na fama, não é nas riquezas, não é na força do braço, não são nas armas, não são em carros, não são em cavalos. Mas nós faremos mencione do nome poderoso do Senhor. Ele fala assim, é em Deus. A minha alma espera somente em Deus. É porque em Deus, Davi, porque dele vem a minha salvação. Então o que mostra o seguinte aqui? Que Davi foi um homem muito dependente de Deus. Não se apoia na força do braço, na sua sabedoria, não se apoia às vezes nos seus recursos terrenos, ou não se apoia até mesmo em ajuda humana. Mas se você tem que confiar, confie e dependa de Deus. Coloque a sua confiança em Deus. E não tema aquilo que o homem tem se levantado contra a sua vida, talvez com forcidade, talvez com calúnia, talvez sendo desleal, talvez ali tramando algo que você não saiba. Mas Deus está vendo tudo e Deus vai pelejar por ti. Coloque a sua confiança em Deus, que Deus vai desfazer toda a obra do mal contra a sua vida. Um excelente dia. Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Glauco Boy. Se inscreva nas nossas redes sociais, todas elas, Glauco Boy. Beleza? Um abraço. Que Deus abençoe o seu dia e coloque a sua confiança no Senhor Deus.